Esperança ter fé no amanhã Caminhar e saber que não iremos só Mesmo sem saber o que acontecerá daqui um mês ou dois Seguir a estrada à frente sem saber o que virá depois Caminhar imaginando o mar O nosso Senhor nos preparou o lugar Ah, 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 preparou o lugar Ah, 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 preparou o lugar Esperança ter fé no amanhã Caminhar e saber que não iremos só Mesmo sem saber o que acontecerá daqui um mês ou dois Seguir a estrada à frente sem saber o que virá depois Caminhar imaginando o mar O nosso Senhor nos preparou o lugar Ah, 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 preparou o lugar Ah, 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 preparou o lugar Preparou o lugar Preparou o lugar